Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo foram aproveitar a festa de São João do Porto. Teve fogos de artifício, muita dança e diversão. E também um momento muito engraçado do Bernardo levando um grande susto na festa. Confiram no vídeo a Bruna e o Bernardo na festa de São João. Afinal não é fácil dar. Vamos só pedir-lhes a almoçar e depois vamos para onde? Porto! Partiu! A R.S.I.M.A.R. A R.S.I.M.A.R. A Casa de São João. A R.S.I.M.A.R. A R.S.I.M.A.R. A R.S.I.M.A.R. A R.S.I.M.A.R. Agora, ó, eu já me abracei com a Bruna, agora você abraça o Pedro. Pessoal, agora vamos lá, Bruna, um, dois e... Não foi, não foi logo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.